Ei galera! E aí galera, tudo certo? Bora de treinão? Vambora de treinão? Vambora, vambora. Fala aqui pra mim, vocês estão treinando? Fala sério, conta aqui pra nós. É verdade, tô achando esses comentários muito devagar. Muito devagar. Muito. Muito. Não é não? Não. Se estivesse treinando, alguém ia colocar lá, ó, tô sentindo isso, tô gostando, tô gostando, queria ver mais isso, mais aquilo. Ninguém tá falando nada, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Bora treinar, né gente? Vambora. Verão, falta o conto de dia mesmo? Tô brincando. Não se preocupa só com o verão não, o verão é um gászinho a mais pra gente se dedicar, né? Mas é pra vida, né gente? É isso aí, vamos entrar no biquíni PP, super PP. De lacinho. O propósito, o propósito chegou, lembra? Vamos ao treino, Rafaela? Ela fica puxando assunto comigo. Você puxa assunto comigo. Então tá bom, acabou, galera, vamos lá. Treino de dorsal, bíceps e abdômen. Acabou a conversa. Cabeça, tronca e membros, tá? É o treino de hoje, gente. Já veio preparada com o pré-treinozinho pra dar o gás, então tá. Se chorar, se chorar no treino, ficar de conversinha, ela vai ver o que é bom pra tosse. Eu chorar? Chorar e ficar de conversa. Nunca chorei em treino pra ter vontade de vomitar, mas chorar jamais. Ah, parou! Só um minuto. Curta, compartilha, manda pros amigos, pai, mãe, sogro, comenta. Treina, diz se gostou, se não gostou. Vambora, né, galera? Estamos aguardando. Vamos treinar, pessoal. Bora, partiu! Isso aí, perfeita. Puxada articulada, esmaga. Um, dois, controla a descida. Um, dois. Não tira esse tórax do banco. Vambora. Abre o corpo. Levanta as costas. Isso. Tem que puxar com o peito aberto. Segura. Controla a volta. Puxa, esmaga. Um, dois. Segura a volta. Um, dois. Bora, mais duas. Um, dois. Mais umazinha. Vamos. Puxa, 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 puxa. Vem direto pro crucifixo. Vem direto. Segura o pezinho. Inclinou. Abriu. Pode fazer de ladinho mesmo. Eu botei pra você ver o movimento. Traz ele aqui pra frente, o peso. Isso. Abre. Ok. Isso aí. Lu, pega aqui de cima pra galera ver a movimentação da escápula dela. Consegue, não? Isso. Adução da escápula, ó. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Isso aí. Controla a volta. Tenta não ficar pegando impulso. Vai na força. Controla. Força. Controla. Força. Isso aí. Ok? Recupera. Pezinho no chão de escão. Três, dois, um. Vamos lá. Remadinha articulada agora. Pegada aberta. Abre bem o tórax, Mone. Que mantém o cotovelo bem alto. Esmaga lá atrás e volta. Segura. Um, dois. Controla a volta. Um, dois. Controla a volta. Isso aí. Cotovelo um pouquinho sempre mais alto, ó. Pra ativar mais deltóide posterior na remada. Isso. Trapézios. Vamos lá. Dorsal. Isso aí. Não deixa cair, não. Mantém alto. Isso, garota. Vamos. Sai direto agora remada curvada. Com a barra. Pega a barra aberta aqui, ó. Na pontinha. Exatamente aí. Peito bem aberto. Bumbum empenadinho. Mantém o tronco agora. Vai. Isso aí, garota. Perfeita execução, Mônica. Cotovelo sempre apontando pra cima. Fecha e abre as escápulas. Boa. Abre mais o tórax. Isso. Resiste. Vamos. Até falha. Até falha. Mais uma. Outra. E recupera. Boa, Mônica. Puxada triângulo. Pegada neutra. Tórax bem aberto, Mônica. Segura a volta. Puxa lá embaixo. Esmagou. Um, dois. Segura a volta. Sempre recebendo a barra de peito aberto. Isso. Vamos lá. Aqui eu quero falha, tá? O máximo que você conseguir executar. Boa. Boa. Boa, vamos lá. Vai. Dá pra mais duas ainda, hein? Vem que dá. Boa. Mais umazinha, mais umazinha. E... Descansa. O abdominal. O abdominal. Descansa. Suspenso. Esse abdominal, ele trabalha o abdômen inteiro. Traz, controla a volta. Puxa bem. Trabalha tudo. Intercostais, reto abdominal, serrate, oblíquo. Mas a maior ativação é do reto abdominal mesmo. Mônica traz o joelho até o peito. Você vê que a pelve dela, ó. A pelve dela movimenta junto. Não é só a flexão da perna, não. Bom, ali o máximo que você conseguir. Boa, garota. Boa. Isso aí. Vamos. Ó. Quando eu crescer, eu quero ter esse abdômen aí, hein? Ah, depois agradece. Isso aí. Bora. Tórax bem aberto. Fecha bem a escápula. Isso, Mônica. Olha só, não deixa ceder o tronco. Recebe de peito aberto. Vamos, peito aberto. Isso, garota. Vamos. Deixa abrir bem a escápula e fecha ela toda. Abre bem, fecha ela toda. Bora mais duas. Mais uma. E... Boa. Quer revezar? Pode revezar? É isso aí. Flexiona, sobe. Desce com ela estendida. Não ultrapassa o meio do corpo. Ó, pra cima. Isso aí. Desceu. Flexiona. Tirou o quadril. Segura a volta. Nunca deixar seu pé ultrapassar o meio do corpo. Senão você perde tensão no abdômen. Isso aí. Perfeito. Segura a abdômen. Joga mais alto. Segura a volta. Esse look seu é da onde? Cara, esse look é perfeito. Esse padrão é o que eu curto. Dá tirinha reta aqui, porque ele fica desconfortável nas costas. Me manda o link dele. Depois, por favor. Vou comparar pra gente estender igualzinha. Uma com a outra. Bíceps drop set na folia. Vem, Mônica. Tô aqui pra dar um leve pra ela se ela precisar. Vai. Fechou. Estende o braço. Não deixe seu cotovelo passar da linha do corpo pra trás. Quero 10, diminui e falha, diminui e falha. Completo o movimento. Esse é um drop set, tá? Vai. Controla a volta. E esse menino? Bora, Mônica. Rubble. Desceu. Vamos lá. Controla mais a descida. Boa, garota. Vamos. Segura a volta. Segura a volta. Segura a volta. Isso aí. Agora eu quero mais controlado que isso. Tá bem mais leve. Vamos. Segura bem a descida. Peito aberto. Segura. Lentinho. Fio. Puxou. Com a prova. Boa, garota. Estende todo o braço. Estende todo o braço. Lu, mostra o pump dela aí. Lu, mostra o pump dela aí. Lentinho, olha. Isso aí. Descansa. Um minuto. Um meio. Descansa. Que isso, hein? Tá com tudo e não tá prós, hein? Arraigou. É isso, gatinha. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso aí. É isso. Obrigado.